Recentemente eu fiz um vídeo falando das curiosidades das lojas de games aqui do Japão E falei pra vocês me mandarem mais perguntas pra eu responder em outro vídeo E sim, sim, vieram várias perguntas, eu vou responder logo, eu te juro Só que uma coisa me chamou muita atenção Muitas pessoas me perguntaram, existem Famiclones aí no Japão? Aí logo de cara eu já respondo, lógico, a resposta tá aqui do meu lado Sim, existem Famiclones aqui no Japão E tem muitas lojas de departamento, lojas de tranqueiras, de quinquilharias E até loja de games mesmo, que tem esses Famiclones novos pra vender Aí você fala, mas esses Famiclones existiam na época do Famicom mesmo, lá pelos anos 80 Final dos anos 80 e início dos anos 90 E eu respondo pra vocês, não, não existiam Pelo menos aqui no Japão Aí no Brasil os Famiclones são famosos, né? Você tem o Phantom System, que era da Gradiente Você tem o Top Game, que era da CCE E vários outros que eram aparelhos que todo mundo tinha E vários nomes, até mesmo mais recentes como o Polystation No entanto, esses Famiclones japoneses Que não são japoneses, são fabricados na China E provavelmente eles devem ter a mesma qualidade dos Famiclones atuais aí, né? Do Brasil Creio eu que seja Apesar da embalagem estar escrita em japonês Com certeza foi feita na China Eu não sei, ainda não abri, não sei a qualidade dele Eu acredito mesmo que seja a mesma qualidade dos Famiclones chineses Esses Famiclones novos que você encontra aqui no Japão Não são apenas Famiclones Você encontra clones do Super Nintendo Que é o Super Famicom aqui E você encontra clones do Mega Drive também E a resposta é simples O japonês não gosta muito de comprar coisas velhas De coisas usadas Então ele prefere pegar um sistema novo Para jogar esses cartuchos Que você encontra com facilidade por aqui Em média, esses Famiclones não são baratos por aqui Eu já vi em torno de 5 mil ienes mais ou menos Um pouquinho mais, um pouquinho menos Que está em volta de 50 dólares E até o do Mega Drive Assim tem uma caixinha bonitinha Nunca me interessei para comprar Só peguei esse porque realmente estava muito barato E porque vocês me perguntaram muito Sobre os Famiclones Aí eu resolvi pegar um para mostrar para vocês Vamos fazer esse unboxing logo Que eu também estou curioso para ver Como que é o Famiclone japonês A caixa aqui, você vê que tem uma fitinha O aparelho, não sei se ele é dessa cor Mas aqui ele é branco e vermelho Controle parecido com o do Playstation Aquele modelo, o primeiro controle Esse controle aqui, sem o analógico Você vê aqui, esse FC de Famicom Então ele é compatível com os cartuchos do Famicom Ele é AV Como que vocês podem ver aqui A parte de trás Como que ele deve ser conectado na TV Como que deve encaixar o cartucho O nome dele Que é Cassete Computer Plus Cassete Game Computer Plus Ele tem aqui a etiquetinha Que ele foi comprado Ou estava sendo vendido a mil ienes Mais ou menos 10 dólares Mas eu não paguei nisso aqui 10 dólares não Paguei um pouquinho menos Aliás, bem menos Porque senão eu não compraria um aparelho desse Sinceramente Então vamos abrir ele para ver A caixa aqui até que ela é bonitinha Você vê que tem dois modelos dele Tem um vermelho e o branco Eu creio que o que esteja aqui Seja o modelo branco Vamos ver aqui Abrindo a caixa E me enganei É o modelo vermelho Olha aqui É o modelo vermelho Me enganei Não é o modelo branco Então ele já vem aqui Com dois controles Dois controles aqui A fonte O cabo AV E o aparelho Vou contar para vocês Controle pequenininho Comparado com O controle do Playstation Aqui Controle que ele é baseado Olha só como que ele é pequenininho E vou falar para vocês Que ele tem quatro botões aqui O Select Start E Aparentemente Ele parece até um controle confortável Mas Ele é meio duro Ele é meio duro Aqui o movimento aqui Do Deped Você vê que é meio duro Apesar que ele Ele é um botão mesmo Controle bem Bem leve também Comparado com qualquer controle É um controle bem leve Está aqui o aparelho em si Vou te contar que parece que não tem nada Eu até abri aqui Para ver Porque ele é tão leve Que ele parece que não tem nada Parece que não tem nada Vou pegar um cartuchinho aqui Peguei um cartucho aqui De Famicom Clássicaço Dragon Quest 4 Aliás eu tenho que falar para vocês Eu falei que eu não tinha manual Esse aqui Veio com o manual Olha só que beleza Não é o mesmo Que eu mostrei no vídeo Ele veio com o manual E até o cartãozinho rosa Que vem Falando da energia E tal Olha o desenho do Famicom Aqui Não é nem um unboxing desse jogo Mas só para mostrar para vocês Está aqui o cartucho Vamos encaixar ele aqui Encaixou perfeitamente Cara que difícil tirar isso aqui Vamos ver se funciona Voltamos aqui Vamos testar aqui agora Estou com o controle aqui na mão O aparelho está aqui Até troquei o jogo de teste Coloquei aqui o Super Mario 3 Então vamos testar aqui Para ver se o aparelho funciona O Famiclone aqui Ligou aqui Olha já começou O Mario 3 pegando aqui No Famiclone Apertar o Apertar o Start Apertar o Start de novo Filmar com uma mão só Não é fácil Então vamos Vamos aqui Não vai para cima Foi Controlinho bem Ruizinho Vou te contar Vamos ver Vai Apertar o Start Eita Apertar o Start Aqui de cima Só usa esses dois Então Dá uma pulada O controle é ruim Tem que apertar com força Para ele Dar alguma coisa Esses dois botões Esses dois botões Aqui do canto Não funcionam Esses dois botões Não funcionam Só funcionam Só funcionam Vocês viram Está funcionando E é uma porcaria Eu até testem Eu até testem Eu até testei aqui Já o Twin Famiclone Lá com vocês E os controles São perfeitos Controle de 1980 Fantástico Agora esses Famiclone Aqui Vou te contar O controle ruim Vai caramba Deve ser a mesma qualidade Com certeza A mesma qualidade Dos Famiclones Encontrados no Brasil Beleza? Está testado Essa porcaria Para quem tinha dúvidas Aí se existia Está respondido E se você tem alguma dúvida Sobre as lojas de games Aqui do Japão Pode perguntar Que eu vou responder Já é o terceiro vídeo Que eu estou fazendo Dessa série Sobre perguntas e respostas E eu agradeço muito Todas as perguntas Eu vou tentar responder Todas que eu sei Muita gente está falando assim Ah, Sui Você não está respondendo Todas as perguntas Não, eu estou respondendo As que eu sei As que eu acho Que eu consigo responder Falando com certeza Mas podem perguntar Que na medida do possível Eu vou respondendo Já vou para o terceiro vídeo Dessa série Sobre perguntas Aqui do Japão Sobre lojas de games Mas é isso aí Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E aí E aí Tchau, tchau.